É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Ela é malanda, sacana, safada E pra me seduzir desceu, desceu, desceu Gosta de grana, de fama, tarada E o malandro certo sou eu, sou eu, sou eu Sabe a tal da Gisele Pint Ficou pra trás quando essa mina nasceu Vai ficar bem foda o que é apenas simples Beleza divina, grada pelas mãos de Deus Eu separei uma suíte Paguei a máscara porque o dinheiro é meu Ela pede gin enquanto eu tomo whisky Os dois ficam loucos mas só ela se fudeu Como fazer tu se apaixonar esse verão? Trouxe o baseado a caipirinha de limão Quando você dança é um desafio Prendo a garganta mas não desafino Quero ver você bem louca tirando a roupa muito safada Entro nas preliminares, sem subliminares Ela tá avisada me pedindo pra aumentar a força e o volume Se queixando que o tempo passa a milhão Na canela certa ela violenta é isso que resume Eu assistindo e gostando da situação Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Já deu a hora, vou me embora Entro na BMW, vidro preto lacrado É a vulgo X4, vem por cima de mim O vidro tá embaçando Ligo o A, continua sentando Senta, 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 senta Não para, toma jatada de leite na cara Toma tudinho sem desperdiçar Abre sua boca que eu vou te amamentar Demorou, já tô saindo fora Valeu pela transa, foi mó da hora E estourei, ela é gostosa Fiz dela viciar, na minha... Ela é malanda, sacana, safada E pra me seduzir Desceu, desceu, desceu Gosta de grana, de fama, carada E o malandro certo Sou eu, sou eu, sou eu E ela vem sentando, quicando De olhos vermelhos de frente pro espelho E saiando, preparando Pra chamar atenção dos malandros E ela vem quicando, sentando De olhos vermelhos de frente pro espelho E saiando, preparando Pra chamar atenção dos malandros Ela é malanda, sacana, safada E pra me seduzir Desceu, desceu, desceu Gosta de grana, de fama, carada E o malandro certo Sou eu, sou eu, sou eu Eu amo eu, sou eu, sou eu... O que é isso?